Estamos então com o Fábio, o treinador de Salmamede, uma derrota hoje, no entanto chegaram à final, perderam ou ganharam, é sempre desporto. Claro que sim, nesses escalões o importante é participar e estarmos em convívio e faz bem aos miúdos, acima de tudo. Em relação ao jogo, foi um jogo bem disputado por ambas as partes, não tivemos, acabámos por não ter a sorte do jogo e quando estávamos a tentar fazer o empate, sofremos o terceiro gol que deitou o resultado final. Como é que está agora a moral dos miúdos, eles vão estar preparados para, na próxima temporada, alcançar esta taça? A moral dos miúdos é sempre complicado de levantar, porque é uma taça, é no pavilhão municipal, é sempre um motivo de orgulho de estarem cá e de alegria. Agora vamos trabalhar, vamos pensar no resto do campeonato, tentar melhorar em todos os aspectos que forem possíveis e tentar levar a final da época o melhor possível. Obrigada. Estamos então com o Saúl, é o treinador da AB 92, ganhou então mais uma taça esta noite, o jogo, quer fazer análise ao jogo, foi o Mobitone? Sim, foi uma primeira parte bem disputada pelas duas equipas, chegámos ao golo cedo, o que nos facilitou bastante o trabalho, penso que o São Mamed na primeira parte teve bastantes mais oportunidades, embora nós não tenhamos feito o golo cedo, eles tiveram mais oportunidades até ao final da primeira parte, mas não conseguiram marcar, o que foi bom para nós. A seguir a segunda parte, foi uma parte diferente, já foi mais conseguida pela nossa parte, conseguimos marcar mais dois golos e eles conseguiram chegar ao 2-1 num lance em que trabalharam bem, aproveitaram um erro nosso na defesa e marcaram o golo. e nós, se não tivéssemos feito logo o golo imediatamente, nós podíamos passar por um mau bocado, mas não foi esse o desfecho, nós conseguimos fazer outro e dar a tranquilidade à equipa. Temos aqui também o capitão da equipa, como é que é para ti ganhar esta taça? É muito bom, é a minha primeira e pronto, é isso. Os teus colegas são todos eufóricos com esta vitória? Sim, como eu. Então, estão. Obrigada.